Olá, meus amores! O vídeo de hoje é mais uma resenha aqui do canal e hoje eu trouxe pra vocês este creme de 3C Make, que é o creme Revitalizer. Então eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei desse produto, sobre a composição e tudo mais. O primeiro link aqui na descrição do vídeo é a resenha completa lá no blog, com fotinhos e tudo mais, o produto e consistência, então depois de assistir o vídeo já confere a resenha lá no blog. Bom, gente, então vamos lá. Estou aqui com tudo o que eu achei desse produto. Primeiro, ele tem filtro V, já está escrito aqui na embalagem, e claro que eu dei aquela olhada na composição pra falar pra vocês. Então ele tem um componente de proteção solar, mas ele também tem proteção térmica. Assim, gente, como já expliquei nos outros vídeos, ele não é um protetor térmico, e sim tem um componente de proteção térmica, que vai estar lá no blog, o nome certinho. Então, assim, super rola você usar ele, se ficar com um secador tá tranquilo. Ele é daquela linha Baixo Pool Mais Nutrição, que eu já trouxe resenha da máscara aqui pra vocês. Aí ele é sem corantes, com água de coco e óleo de coco, e tá escrito creme leve de pentear pra cabelos normais a secos. Eu achei esse produto bem bom, como já falei pra vocês. A única coisa que eu não gostei tanto, né, que como tá escrito aqui creme leve de pentear, eu achei que ele fosse um creme bem ralinho, como é o antifreeze, que é o jeito que eu gosto mais de cremes. E ele não é levinho, no caso a consistência do produto. Ele é leve, não pesa o cabelo, mas ele é grossinho no pH. Então, assim, eu achei que podia ser um pouco mais leve o produto. Ele tem uma composição bem curtinha, eu vou deixar lá no blog pra vocês. O que eu achei interessante, porque normalmente, os produtos, principalmente esses de mercado, tem uma composição super extensa, e esse aqui não. É uma composição bem curta, o que eu acho melhor. Porque além de não pesar o cabelo, não vai estar tacando tanta coisa assim no comprimento dos seus fios. Gente, esse produto, ele deixa o cheirinho de coco no cabelo até a próxima lavagem. Se eu levar 4 dias pra lavar o cabelo, lá fica o cheirinho. E assim, é o mesmo cheiro exato da máscara. A máscara já ficava no meu cabelo o cheiro, e esse aqui também fica até a próxima lavagem tranquila. E assim, apesar da proposta ser que é de um creme leve, ele deixa o cabelo bem nutrido. Eu acho que dá aquele brilho, sabe? Deixa brilhoso, deixa... e deixa com as ondas bem naturais. Eu vou deixar passando um trailer depois da minha finalização com ele. Mas eu já quero adiantar pra vocês que ele fica com as ondas mais abertas e mais naturais, tá vendo? Ó, o meu day after, tá? Eu lavei ontem. Vocês estão vendo como ele tá leve, ó. E ele tá com as ondas bem abertinhas. Aqui tem uma bem fechada, ó. Essa onda eu não tinha visto ainda. Mas enfim, hoje eu só passei um creme levinho por cima pra dar uma revitalizada pra diminuir o frizz. Que inclusive gostei bastante, diminuiu de verdade. E eu achei que ele deixa o cabelo mais pro natural possível do seu fio. Eu lavo, como vocês vão ver ali no trechinho, eu lavo e eu não amasso. Passo ele e não amasso nem nada. A única coisa que eu fiz ontem, de diferente das outras vezes, é que eu tinha que sair de casa e o cabelo tava encharcado, muito molhado. Encharcado não, né? Que eu não finalizei encharcado. Mas ele tava bem molhado. E daí pra secar, eu segurei o cabelo assim e sequei por cima. Mas pra secar a raiz, vocês vão ver aí no trechinho. E isso fez com que as ondas ficassem mais naturais ainda e não tão marcadas. Ele é liberado pra low pool, tá? E eu paguei, eu acho que foi 11 reais, mas eu já achei até por 9, deve ter até por 8 em alguns lugares. E eu dou nota 9. E assim, mesmo ele sendo creme leve de pentear, se passar uma quantidade muito grande, ele pode vir a pesar. No meu cabelo, assim, eu acho que teve uma vez, só que pesou que eu passei muito. Porque eu tô acostumada a usar creme sempre leve e eu sempre encharco o cabelo de creme, eu deixo bastante. E com esse aqui não dá. Só um pouquinho de cada lado já resolve bastante pro cabelo ficar bem bonito. Bom, gente, então eu vou deixar o passar no trelezinho e depois eu volto pra falar com vocês. Ó, o cabelo tá quase seco, tá, gente? Mas como eu tenho que sair, eu vou mostrar assim mesmo pra vocês a parte de trás. Tá vendo que ele fica com ondas bem naturaisinhas, nada muito definido e tal. E eu dei uma secada segurando assim com o secador. E essa técnica não dava certo, mas hoje deu. Vou tentar mostrar pra vocês atrás. Como vocês viram ali, então, o cabelo ficou bem bonito, ele fica bem brilhoso. Apesar de ser uma proposta mais nutritiva, eu não vejo tanto alinhamento nos meus fios. Depende muito. Como ontem eu sequei com o secador, ele ficou mais desalinhado possível. Porque quando eu seco com o secador acontece isso. Mas hoje, que é o day after, eu achei que ficou bem alinhadinho, bem certinho. Então, assim, vai depender de como você vai finalizar o cabelo, de como você vai utilizar ele, se vai ou não usar o secador. E eu achei bem ok a proposta dele. Apesar de dizer aqui que é pra revitalizar no dia seguinte, eu acho que é melhor pra finalização mesmo. Não indicaria tanto pra revitalizar. Já usei ele pra revitalizar o dia seguinte, mas eu não gostei, porque eu acho que dá uma carregada nos fios e eu gosto das coisas mais leves possíveis. Então, meus amores, a resenha de hoje foi essa. Não esquece de ir lá no blog, que é o primeiro link aqui na descrição, da descrição, pra conferir a resenha completa. E é isso, fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.